oi pessoal hoje a gente não vai mostrar cerveja não ó não vamos mostrar porque nós não está ganhando nada para patrocinar hoje só é água e chama na cachanga chama na cachanga nesse vídeo aqui é uma homenagem homenagem a vocês aí que estão abrindo o vídeo para falar de nós ó e aquele que chama a gente de alcoólatra que chama muito o pessoal não bebe a gente bebe mas deve com moderação moderação ninguém fica bêbado e bota primeiramente as coisas em primeiro lugar a alcoólatra não faz feira para mim de casa o colo não curte de filha o colo não trabalha aqui marido e filho trabalha eu trabalho em casa né não no meu canal ele trabalha no canal e trabalha fora né então eu trabalho bota bebida em primeiro lugar é trabalho em casa fazendo meus afazeres domésticos e no meio cuidando do meu canal e dos filhos e domingo e como é que chama não pode não faz nada disso eu vou estar comendo aqui um mokotó que eu não mostrei pra vocês a maioria dos a copa que nem morada tem nós eu gostei é uma coisa diferente de quem gosta de beber ela tá tanto no mundo aqui bebe quanto mais fala mas eu bebo tá eu sei que você de vocês aí que faz vídeo falando aí gente hoje é que dia sexta-feira que fez vídeo falando sextou sextou para vocês ó tá a gente bebe dentro de casa é porque o povo o povo não generalizando entre aspas fala que é alcoólatra mas só que tanto jovem aí toda dessa de festa e boate usando droga bebendo ficando com um lá e cá e lá e cá e a gente tá bebendo de casa pessoal não tá incomodando ninguém não tá abusando ninguém não tá fazendo mal pra ninguém se a gente tá aqui ó meu bebê que ninguém é de festa ninguém é de e não se fosse ninguém tá lá com isso é cara que tem sua vida deus deu a vida a cada uma sua ele tem a vida dele que ele é meu filho mas ele tem a vida dele eu tenho a minha quem tá me assistindo do outro lado tenha deles então cada um faça sua vida de queira né eu acho que o propósito da vida é ser feliz ser feliz e a felicidade da gente incomoda muita gente incomoda muita gente então só aquelas pessoas frias são aquelas pessoas que não aproveita a vida não é feliz tem pessoas que não é feliz e a felicidade deles é só falar da vida dos outros então a gente fala que eu mesmo sou uma pessoa que não absorvo comentário ruim só fazer assim ó você que vai comentar ruim não adianta que eu vou fazer isso aqui ó dela é tarde eu também tô assim agora tá hoje mesmo deixaram lá vários comentários eu fui lá só nem bloqueio eu deixo lá pra pessoa tem opção de voltar depois eu só vou lá e deleto eu não eu não perco o tempo de ficar rebatendo uma saúde mental da gente a gente mais importante e nós vai deixar ele ser feliz domingo mesmo no meu praia ar ó o praio mas antes de ir pro praio a comidinha lá pro fogo a geladeirinha tá né nas coisas na geladeirinha é quem assiste os vídeos de rotina e assiste o canal ali de 井 sabe que eu nunca deixei de mesmo com o dinheiro que tico assim ó eu sei que também minha cervejinha mas ninguém nunca né nunca viu assim eu deixar de comprar a cidade de casa primeiramente eu sempre priorizei a alimentação de casa as crianças agora se tem um dinheirinho tem aqui 20 reais 30 reais vou ficar triste vou dormir porque vai incomodar tal pessoa está a gente bebendo quem está fazendo a gente então e a vida e essas pessoas que fala se eles bem soubessem a viver a vida deles feliz alegre e sem incomodar ninguém que tem que ter uma falei sem incomodar ninguém não é sem falar da vida de ninguém sem abrir canal para poder falar vai tocar no conteúdo legal né vai mostrar alguma coisa útil para as pessoas aí tem pessoas que fala de mim no caso lá do meu canal é porque ela só faz vídeo comendo melhor fazer vídeo comendo do que tá falando que fica com a vida dos outros pelo menos eu tô comendo e essas né essas pessoas podre de espírito que abre abre vídeo para falar não existe gente então recadinho para vocês nós vamos continuar tomando nossa cervejinha assim e entre entre o nosso posição entre 100 um acha ruim então seu comentário não vai achar nada fraco muito a gente tá recebendo nosso nosso inscrito tem com inscrito aí mesmo que a gente realmente gosta do dia do nosso vídeo então gosto nosso vídeo gosta da nossa né da gosta da gente tem pessoas que tem nosso contato muita gente é que não não quer a gente crescer mas gosta do vídeo porque abre vou ver o que eles fizeram hoje tem muita gente que sabe quem a gente é sabe a gente luta de cada um e mais se e deus né deus que sabe né mais do que todo mundo mas aí né a gente não deve satisfação para vocês aí que tá falando de nós mas nós resolvemos fazer essa homenagem para você hoje banheirinha debochada que são e eu só vai comer para mostrar que nós não vai parar de nós tomar nossa beretinha aí eu vi comentário em um vídeo hoje que fala assim ah ela tá querendo fazer a casa dela sim mas isso não me impede de chegar ao finalzinho de semana tomar uma eu nem eu aqui às vezes eu compro duas terratinha então não me compre a gente hoje aqui a gente dorme a gente nem sabe se a gente vai acordar vivo quem sabe é deus às vezes a gente que hoje está fazendo um plano aqui para amanhã às vezes até hoje aqui tá fazendo um plano aqui daqui a pouco eu vou na esquina e daqui a pouco vai precisar dar um e já foi então a vida é hoje e agora a gente tem que aproveitar hoje e agora se der vontade de tomar uma cervejinha nós tomamos se der vontade de tomar um refri nós toma se uma criança mãe compra um refri tá com dinheiro nós compra ai vim bora ali comer um salgado bora vim bora na praia com a família é que nem naquele dia foi tão legal né foi eu foi ele foi minha filha as netas os filhos tão legal gente momento ó que diram nenhum compra e nenhuma dessas línguas aí abate nós porque né tem pessoas que às vezes falam que até queria estar no nosso lugar realmente é que eu porque se incomoda tanto tem gente que fala que gente vê a família unida e não sei o que e tem gente que deseja ter e não tem aí você tá tá mal não tem uma família e não tem uma família agrupada pessoal a gente achou que tava gravando e aí passou não sei quantos minutos a gente gravou 12 minutos aí viu só que quando foi ver agora não tava gravando não então vou continuar uma família agrupada e que não tem né vida do dia hoje e aí gente foi boa a gente conversando conversando que não vai ver o celular não tava gravando pois é aquele pessoal que não tem aquela família agrupada pessoal que não que não leveve que não curte a vida né e assim né nós estamos tentando viver nossa vida da melhor forma possível né e isso incomoda muita gente acho que é fácil e aí e aí e aí e aí e aí eu nem sei se a gente falou na outra parte que ele na verdade ele tinha dado pausa não foi e pensou que tinha dado a pausa não dava não tinha tirado né mas eu vou falar aqui que eu não sei se né se foi na outra parte ou não né quem é apólatra né não trabalha falou que deu pausa a gente a gente conversando aqui conversando conversão eu nem né então a gente aí sai incomoda né mas tava no vizinho do vizinho assim do vizinho do vizinho ainda foi já bem depois não gente porque eu tava falando assim né mas eu tinha ele tinha dado na pausa na pausa a gente pensou que tava aí mas não tava né que quem conhece a gente de verdade né eu morei naquele morro ali desde quando eu era pequena que mãe vivia na cidade pra roça da roça pra cidade né então quando eu cheguei no morro lá acho que eu tinha 9 anos aí depois a gente foi pra roça depois voltou pra cidade e quando eu voltei de novo aí eu já tinha eles dois né eles vieram pequenos acho que menos de um ano ele que é o gêmeo com o outro e minha menina que eu morava com mãe na casa de mãe e morei lá né aí eles cresceram depois foram morar com mãe na roça depois eu fui pra roça também depois eu voltei e não tem ninguém na nossa rua ninguém no nosso bairro que fala mal da gente não tem isso eu garanto pra vocês não tem porque a gente não é aquela pessoa de confusão a gente não é aquela pessoa de vida dos outros é mesmo né a gente não é aquela pessoa de vida dos outros a gente tá na rua pra beber na rua discutir a gente não não tá vindo a toda a bebeu e nunca foi de ficar nenhum perão lá na rua pra tá bebendo tá tá bebendo entendeu aí assim como a gente tava um canal e hoje a gente mostra porque a gente procura mostrar nossa realidade porque tem muita gente no youtube que diz que não bebe bebe não bebe não grava filmando mas bebe bem antes do bem antes de eu ter canal tem que falar que tá ganhando meio mundo de dia do canal só Deus sabe se a gente tá ganhando bem dinheiro atrás né e a gente atrás né e a gente não é assim aí assim que quem tá falando a gente se engana entendeu a gente não é assim a gente gosta de tomar nossa cerveja porque a gente vai esconder porque a gente vai esconder a gente vai esconder eu bebo eu não sou não sou muito ainda falar de novo bebê não sou bem antes do bem antes de eu ter canal tem que falar que tá ganhando meio mundo de dia do canal só Deus sabe se a gente tá ganhando meio mundo de dia do canal mas até agora não recebeu nada o raposão também não a única pessoa que tá recebendo só eu eu mesmo tô esperando mas também não é mas também não é aquela fortuna mas assim pra quem me conhece lá que né vizinhos que eu tenho lá sabe que toda a vida porque eu gostei de tomar minha cerveja desde o tempo que eu era solteira porque eu vou mudar isso agora porque eu tenho o canal e vou dizer pra vocês que nunca gostei vou começar a beber porque eu tô gravando não toda a vida eu gostei lá no bairro mesmo lá tinha menina que eu bebia lá a Vera a minha tia Vanusa mesmo quantas vezes a gente se juntou naquela frente da minha casa ali naquele barraquinho que eu morava pra beber eu nem tinha canal e tinha o pé de árvore grande tinha o pé de árvore a gente sentava lá e fazia até aquele pirãozão assim de aquele caldo aquele macotó e coisa era macotó só macotó puro e fazia aquele pirão e todo mundo sentava e comia e bebia né e assim e nunca tive discussão nunca disse ó gente eu nunca briguei com vizinho vizinho nunca teve o que dizer de mim né então assim pra essas pessoas que ficam falando de mim aí me julgando sem nem conhecer né procure procure se encontrar com os vizinhos quem somos nós né porque a gente nunca foi de confusão graças a Deus que mãe ensinou a gente dessa maneira mãe é uma pessoa que não gosta de confusão mãe é uma pessoa que não gosta de vida dos outros não gosta de casa de ninguém e a rei mãe viu ali deixou ali onde vê deixa então a gente foi criado desse jeito né e assim o que a gente passa aqui pra vocês às vezes quando a gente sai não é porque a gente quer se exibir porque tá cheia de dinheiro né não é porque ai tá cheia de dinheiro ai porque ela tá bebendo de pix ai porque não sei o que né não tipo assim como a gente tem canal no meu caso eu tenho canal eles tem canal também então quando a gente sai então a gente quer mostrar para as pessoas que segue a gente também nossos momentos com a família fora de casa e que não existe essa pessoa que não chega no final de semana que não senta no barzinho pra tomar cerveja que não vai pra praia quer fazer a comida diferente não tem até dizer que eu vou pra praia comer caranguejo grandes coisas caranguejo gente na praia essa semana eu comprei aqui quem assiste meus vídeos aqui comprei duas cordas de caranguejo 20 reais ou a cara de caranguejo na praia 9 reais sempre que eu vou como 2 9 9 9 da coisa 18 e no dia que a gente pediu um prato bonito prato grande é porque a gente não pediu dinheiro a ninguém pra cá é teve uma vermelha que eu fui pra praia que eu comi um peixe desse tamanho foi 120 reais e foi sim e eu não nega foi de um pix mas eu não pedi não a pessoa a pessoa quando chega a dar algo pra gente é porque gostou da gente é que já aconteceu que eu aprendi a escrever da minha mãe falando que ia mandar um pix pra tomar uma cervejinha isso porque gosta porque gosta da gente porque sabe que a gente não é forjado a gente não é fingido aquele pessoal que toma e diz que não toma que sai e diz que não sai então assim quem assiste meus vídeos e assiste minhas lives vai lá na minha live lá no meu canal eu nunca pedi nada de cerveja de comer dinheiro pra tomar cerveja mas muita gente chegava e dizia né baianinha bota o seu pix aí que eu quero mandar um dinheiro pra você tomar uma cerveja e eu vou dizer que eu não quero gente se mandou eu tomo baianinha eu vou mandar um dinheiro pra você fazer um almoço qual é o problema gente se a pessoa tem condições e diz que quer dar pra nós não tem problema nenhum então se quer dar a nós aceita se a pessoa quiser porque tem condição e Deus abençoe quem deu agora aí vem essas pessoas um canal que não tem conteúdo próprio um canal que é só de fofoca da vida alheia eu não fui criada desse jeito é que não foi criada um canal de fofoca mesmo tem muitos aí essa semana mesmo eu não vou falar quem é não fala não porque também eu não vou dar ibope né mas três canais famoso famoso não famoso não fala assim de tem uma aí que nem mostra os inscritos tem uma quantidade boa de inscritos de visualização né e veio falar da gente você mesmo tá vindo aí que veio falar da gente aí ó é o canal fofoca é a mãe não ensinou que é feio fazer fofoca fazer fofoca e ainda é você tá julgando sem saber sem saber e ainda o pior é tá levantando falso testemunho né é porque realmente como é que uma pessoa não conhece não conhece mora longe através de um vídeo faz análise própria dela não pergunta é e quer botar coisa que aumentar botar coisa onde não tem isso aí que canal é esse como é que a pessoa eu acho que tem muita gente né que aprova o canal porque de fofoca falar da vida dos outros certo tá falando da vida agora fala a verdade é o conteúdo deles mas procura a primeira verdade procura a verdade na rede de jogar tem que falar assim mas é o canal de fofoca é o trabalho deles beleza mas pra ser um canal de fofoca pra fazer o trabalho deles tem que falar a verdade tem que procurar tem que procurar fazer o serviço certo é que nem vai fofocar vai vai meter a mão em um famoso procura procura assim é procura antes de falar procura é saber quem somos nós procura saber de vizinhos mas aquela investigação faça aquele trabalho bem feito realmente pra depois se você abrir o seu videozinho falar algo de nós chega a sua conclusão aqui no tempo teve uma escrita que ela mandou mensagem depois ela remandou e falou que já tinha me falado ninguém viu que devia denunciar mas Deus Deus faz coisa certa nessa pessoa que fofoca que acrescenta coisa eu não sei tá levantando os paus do testemunho né então seja infeliz que é infeliz não sabe acha que é feliz mas é infeliz é assim aí pode dizer assim ah mas você não dá disse que não liga e tá fazendo o vídeo falando não é porque a gente hoje a gente quis comemorar em nome dessas pessoas que falam de nós né então aqui tá outra cerveja aqui ó tá me chamam alacachanga me chamam alacachanga é de pix essa cerveja não foi o trabalho dele foi até ele que falou essa aqui ó foi de um trabalho meu que eu divulguei um canal divulguei um canal e aí eu fiz esse comprar cervejinha vou comer tomar uma cervejinha aí eu vou comer com a garganta seca não mas tem gente que vai dizer assim ah mas de divulgação sim gente todo mundo engraçado que o canal quando é pequeno todo mundo acha que a gente tem que divulgar todo mundo de graça né ah mas ela tá cobrando quando é um canal grande ninguém fala que as pessoas cobram por divulgação e ó dinheirão 600 reais 500 reais é canal grandão ninguém ninguém fala mas quando é um pobre coitado como nós que estamos aqui tentando no youtube né que aí vai lá eu mesmo no meu canal eu não vou mentir quem me conhece sabe quem me segue desde o início lá no meu canal não vai me dar de mentira eu cobro sim por divulgação mas não é todo mundo que eu cobro né até porque assim gente porque se o canal grande cobra aí porque eu não posso cobrar né sendo que é um trabalho sendo que eu também preciso né então assim tem pessoas que chegam a mim e falam assim baianinha me ajuda beleza né baianinha faz o nino beleza né tem pessoas também que eu olho que às vezes nem precisa me pedir que às vezes o youtube me recomenda o vídeo eu vou lá assisto ai não vou dar apoio eu vou lá e compartilho a comunidade eu vou lá e eu divulgo no meu canal exemplo o canal da Sandra e Jamila o canal da Sandra e Jamila ó deu uma levantada beleza né eu dando apoio e outros e outros canais é que meu canal é Lobão né Lobão Lobão ela me mostrou o vídeo dele eu não tinha nem conhecido e eu falei assim vai dar uma força não foi? foi ela tinha me mostrado então eu vi o canal dele né eu vi que realmente ele cata lixo e a única forma que eu posso ajudar é compartilhando é compartilhando eu fui e botei na comunidade eu acho que ele não tem nem noção que eu fiz isso por ele mas eu botei na comunidade eu acho que entrou o inscrito lá para ele né então é isso ai tem gente que a gente não precisa mas você não sabe aí eu vou cobrar uma pessoa que não precisa chegar para a gente pedir exato eu vou cobrar uma pessoa que realmente olha sabe que precisa sabe que precisa faz vídeo lá em almoço comendo bolacha comendo coisas mesmo que é o que tem é que nem eu não gosto de falar mas eu vou citar dois canais aqui para quem me julga eles dizem que eu só faço divulgação paga mas eu falo aqui no canal do Marcos é tem um tempo desse ai que duas pessoas me procuraram lá no Instagram lá a Fabiola Santos e a Ana Cráudia é mãe de quatro Ana Cráudia é mãe de quatro ela tem quatro filhos e ela separada desempregada então ela perguntou mas eu ia cobrar divulgação gente você acha que eu ia cobrar divulgação para uma pessoa dessa? não ia eu falei não não precisa pagar nada fui divulguei o canal dela no meu vídeo a Fabiola também que não era desempregada então eu fui também e fiz né e eu vejo ai muitos canais eu só ouvei mas não falo nada né eu vejo lá comentários assim ai gente não fala o nome dessa mulher não que essa mulher não ajuda como gente? minha misericórdia né então as pessoas julgam só Deus sabe só Deus sabe a pessoa quieta né o pessoal fica se perguntando como é que tá crescendo como é que tá é porque Deus sabe porque Deus sabe Deus é assim né a gente ajuda quieto Deus ajuda quieto também é isso ai então não precisa estar se expondo que nem a Sandra ela chegaram no canal da Sandra nossa uma humildade sabe eu falei se não fui lá falei dela no meu vídeo então assim gente é todo mundo que tá aqui na plataforma tipo assim acaba sendo um trabalho acaba sendo um trabalho né então assim não é fácil gravar vídeo pessoal acho que ele foi ah vou gravar comendo tá ganhando dinheiro tá fácil não é fácil mas a senhora assim dizer assim o que é que eu vou fazer hoje então tudo assim sabe ai eu fui lá imagina ai ó imagina aqui ficou dois anos gravando sem ganhar nada sem saber se o canal ia crescer ainda nem cresceu porque tá começando né exato sem saber que o canal ia ganhar alguma coisa naquele vídeo e na época não teve ninguém pra falar de mim naquela época não foram não foram né ai eles é mais engraçado começou sozinha que hoje ninguém nem apoio de ninguém que nem caso tive realmente realmente não tive hoje em dia eu apoio ele eu sempre tô lá ajudando e o raposão apoio o raposão apoio minha filha mas na época não tinha apoio de ninguém 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 via a cara sozinha então é por causa disso que Deus tá me abençoando tanto por mais que venha línguas maldita por ai falando 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 mas assim eu não vou mudar quem eu sou as pessoas que me conhecem pessoalmente sabe a pessoa que eu sou nunca fiz mal a ninguém nunca prejudiquei ninguém nunca prejudiquei bicho nunca prejudiquei nada né então assim só tintinho pra você não tá cheio e pronto eu vou fazer aqui na minha avó Deus sabe todas as coisas sabe todas as coisas eu se meu canal tá crescendo né tô ai diz assim ai porque tá crescendo que não antes dos inscritos chegarem Deus primeiro trabalhou Deus primeiro agiu né inscrito nenhum cai no canal de ninguém ai tem gente que vai lá pega o hype que você pega hype você pega hype né de ver que a pessoa tá explodindo ai fica lá procurando eu até gosto procurando na vida da pessoa ai vai lá e bota hashtag comendo de mãe com baianinha pro pessoal e bota uma capa passei a passei a capa da pessoa como se tivesse na fúria e bota que não acredito que ela fez isso e se eu fizesse denunciar eu denunciaria porque é crime usar a imagem a imagem exato isso aqui eu não sei eu sei e o pior ainda pra ganhar visualização visualização ai quer dizer que isso tá feito pra você ver que o não pra você ver que o canal o conteúdo deles é até é tão bom que eles precisam falar dos outros pra poder ter visualização pra ter eu não falo de ninguém ele não fala de ninguém a gente é simplesmente a gente faz nosso videozinho ali né se a gente tá tendo visualização é porque Deus né tá agindo e porque o povo tá gostando que nem lá o povo tá indo por quê porque quer saber a vida dela ou quer saber a vida de outra pessoa que a gente tá falando teve gente que chegou no meu canal e falou não vou dizer o nome aqui mas falou BTA e ouvir o canal de caos de fulano que tá falando de você mas já me inscrevi e amei o seu jeito então gente não adianta porque quando a pessoa gosta gosta e a pessoa não gosta não gosta acabou não adianta ai tipo assim isso até me ajudou bater os 27k tá vou falar pra você e eu muito obrigada obrigado beijão pra você marina chama na Kachanga chama na Kachanga ajudou eu tava eu tava com eu tava com 26 mil e 300 eu sei que o 28 não eu tava com 26 mil eu tô com 27 mil e pouco agora né eu tava com 26 mil e 300 e rapidinho eu batizo 27 mil e já tô com 27 mil e pouco então assim você aí mesmo pensando que vai me prejudicar tá me ajudando porque tem gente que chega no meu canal e gosta agora tem aquelas pessoas que chega também negócio mas ali é treta pura continua assistindo continua assistindo quem não gosta nem abre o vídeo e essa visualização aqui ninguém comenta vem da onde? vem de quem assiste e não quer falar dá um dislike mas é assim mesmo ai Deus não agradou a tudo a gente vai agradar não não vai então é realmente a gente não tá aqui pela todo mundo outra coisa que eu vou falar aqui tem pessoas que tá falando assim tá abrindo vídeo pra falar em relação a cachorra né que fala só de mim nossa em relação fala eu 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 mas isso aí é porque meu canal tá crescendo isso aí é porque eu abri o segundo canal graças a Deus tá com mais de ter mil inscritos ó um beijo pras pessoas que estão aí me seguindo nos dois canal né gente a cachorra não é minha a cachorra do raposão tá bom só isso que ela vai sendo aí pra vocês não é minha também e não é dele também a gente sabe que pode a gente sabe que pode é bem não é minha que nem eu tava lá eu tava cuidando eu tava cuidando ó pessoal que não sabe né vou tá falando nesse vídeo agora ela dormindo dentro de casa comigo e cago na cama e cago na cama foi isso ninguém fala é agora eu preciso tá me falando o que aconteceu que não sei o que não Deus sabe todas as coisas mas ele cuidar tanto que ele cuidar que a cachorra cago na cama cago na minha cama aí ele veio pra cá já ficou lá agora só que tá indo lá tá tá indo botando comida né tá negociando até e a gente tá buscando providência é pra gente assim tipo a gente quer adorar os cachorros e trazer ela pra cá e trazer ela só que trazer com filhote a gente gente a gente paga aluguel a gente paga aluguel né aqui tem uma placa bem grande ali que eu posso mostrar pra vocês é proibido animais e na época que a gente tava querendo simular sair de lá no barraco que tava precário a gente só achou apartamento a gente não achou a gente procurou nos grupos aqui apartamento o que? não mas lá mas lá é com um apartamento nos grupos lá no grupo eles gostam de um apartamento né então a gente procurou nos grupos do facebook e lá a gente não achou casa terra tipo casa de quintal só achou apartamento e todos não aceitam animal não aceitam de mal então assim a gente deixou a cachorra lá não foi pra morrer a minga porque pra morrer a minga quando a pessoa não quer cuidar a pessoa deixa na rua joga a rua lá no dará e nem lá vai né então a gente falou assim não foi nem Marcos eu e o rapazão já que a casa tá aqui vai ficar aqui então ela fica aqui porque ela tava Marcos não não foi nem assim Marcos tava pra se mudar pra lá quem assiste os vídeos sabe né e falou assim como Marcos vai ficar aqui então Marcos fica cuidando da cachorra ela fica aqui com Marcos na casa beleza aí a gente vê se mudou pra cá eu acho que uns 3 dias depois se mudou pra lá uns 4 dias depois ele se mudou pra lá beleza então assim gente assista os vídeos primeiro antes de tirar a conclusão então Marcos ficou lá e Marcos ficou cuidando da cachorra ele comprava ração eu fazia pix pra ele comprar ração pra cachorra e ele ficou cuidando da cachorra dava a minha comida dava a da comidinha dele dividia tá certinho aí o que que acontece Marcos se mudou pra cá aí ficou assim um dia não ia outro dia o outro ia dar ração pra cachorra aí tipo assim resumindo todo dia tinha a nossa presença todo dia tem a presença gente né todo dia a cachorra tem aquela presença aí tipo assim ele trabalha quase 11 horas né trabalho 11 e largo é o ratozão também o que que acontece um dia um um dia outro então vai leva a comida dela eu sempre boto aqui as comidas né pra ela que ela não vai chegar na ração aí mesmo assim quando chega ela bota a comida bota a ração pra ela e ela tá lá pros filhotes dela mas todos os dias não tem esse negócio de cachorro abandonado porque cachorro abandonado pra mim quando você deixa lá e nem lá vai e sendo que a gente está tomando providência que nem eu publiquei pra doar os filhotes pra doar os bichos porque realmente não tem como todo mundo que tem cachorro já teve né não tem como ficar com diversos filhotes seis cachorros seis cachorros então a gente procura doar eu vou se quiserem eu até mando o print né botei a doação lá e ainda botei pra vocês que tem comprometimento né de estar cuidando dos cachorros então assim que doar aí então vamos lá a cachorra não tá dentro de casa com essas línguas você tá falando que a cachorra tá presa a cachorra tá no quintal o raposão fez um lugarzinho pra ela e ela tá lá né com os filhotes dela até dentro de uma bacia assim grande que botaram paninho tá lá a cachorra aí o que que acontece coberto coberto não tá no tempo aí raposão vai lá abre a porta um pouquinho ela sai fica lá bota a comida troca a linha dela e volta é a mesma coisa de que tem o cachorro na varanda é em casa não troca todo dia que trabalha todo dia só aparece de noite é a mesma coisa aí tem gente falando assim ah mas tem que dar comida três vezes o dia gente eu já vi pessoas inclusive minha tia dizer que cachorro só come uma vez no dia que cachorro fica preguiçoso você bota lá aquela comidona lá pra ele ele come pronto mas beleza que dá mais de uma vez né beleza não sou prova dá até né mas que nem marcos falou aí e aquelas pessoas que têm cachorro tem muita mulher que ela sozinha tem muita gente que tem cachorro apartamento que vai trabalhar não sabe nem hora que volta chega de tarde que estava sozinho e aí não botou a comida mas é porque vê a gente com canal tá vendo a gente crescendo aos poucos né e aí quer meter a bomba meter a bomba mas pode meter o pobre mesmo né porque sozinha ela não tá se eu tivesse abandonado a gente ia abandonando na rua ela não tá na rua ela tá dentro de casa ela tá no quentinho em relação ela tá magra eu vou dizer pra vocês aqui agora a cachorra tá magra porque desde quando a gente morou lá desde quando a gente tava lá ela é biqueira pra comer não é ué? ração gente ela não gosta de ração ela come assim bicando a comida quando a gente bota comida de panela ela come bicando ela chega assim cheira cheira e aí ela dá uma bicadinha e sai o que a gente vai fazer desde quando a gente morava lá era assim ela só deu a engordada porque tava prenhada tava prenhada depois que tem o fiote ela não come gente ela sabe ela dá aquela bicadinha não sei né ela dá aquela bicadinha assim ela não ia comer tanto que Marcos quando ia botar comida lembra? ele tá com duas vezes que ele não vai que ele tá indo o raposão em seguida mas eu falava bem assim Marcos você viu lembra que eu ficava mandando mensagem pra ele no zap então gente vocês param de falar com sua língua filha e não sabem de nada da vida dos outros eu mandava mensagem pra ele dizer assim Marcos bota e espera ela comer porque eu sei que ela é biqueira vê se ela tá comendo e ele dizia assim não mas ela tá comendo aí teve uma vez que ele levou os pedaços de carne e ele falou bem assim pra mim no zap mas por que ela fica escondendo as carnes não foi? foi eu levei carne lá pessoal e ela tá escondendo ela pegou cada pedaço e botou em um lugar botou em um lugar aí pegou outro botou outro pegou um enterrou e botou e eu não entendi né foi ó pessoal pra você ver até a chá que eu tinha lá em casa que eu tava fazendo um vídeo cachorro e aí da vez que eu vim morar aqui eu fiz pra ela charque, goce de patinho tudo eu dei pra ela comer mas é porque ela é biqueira gente e agora que ela pariu e pronto aí não precisa ficar me exibindo falando tô botando charque pro cachorro não aí tem vez que eu vi comentário aí que falaram assim ah denunciar vai lá denunciar cachorro não tá boa não cachorro tá nem de casa né? tá em casa ela não tá no meio da rua ela não tá debaixo de chuva não tá sendo maltratada ela não tá sendo maltratada ela tá tendo a comida dela todo dia e a água e engraçado sabe o que é que eu fico olhando agora? lembrando bem aqui que tem mães que sai de manhã pra trabalhar e deixa os filhos em casa às vezes é um deus dará os filhos pequenos que às vezes não tem nem condição de pagar alguém pra tomar conta e os filhos tá lá às vezes come só quando a mãe chefe não é? chega que ela dá alguma coisa quando ela chega e tá lá aquele monte de menino e porque que o cachorro gente não pode ficar lá sendo que ele não tá sendo espancado sendo que não tá sendo maltratado vai falar quem fala quem fala faz pior é são piores faz pior faz pior chega bate em cachorro chega então é assim é por isso que a gente abriu essa live essa live não esse vídeo aqui hoje olha quem tá gostando tá sentindo até agora que eu tô vendo você mesmo tá sentindo tá gostando por isso que a gente fez essa até mesmo que tá falando mal é por isso que a gente fez esse vídeo aqui com a nossa cervejinha pra dizer pra você relaxando que a gente não tá nada do que você dizer vai nos atingir porque quem não sustenta é deus e chama na cachanga e chama na cachanga fala pode falar aproveita e marca 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 a nós e mete em bomba porque quem é nosso inscrito fiel sabe que tem gente que é das antigas sabe e nos ajuda muito e nos ajuda graças a Deus manda mensagem que tem gente falando mal da gente então é engraçado que tem negócio aí tem pessoas que gostam hoje mesmo eu recebi mensagem lá falando assim ó esse canal tá falando isso gente são pessoas que conhecem nós assim né são pessoas que que falam na trajetória sabe da nossa trajetória então fazer o que né deixa eu falar aí eu só quero só que essas pessoas falem de mim que procurem alguém aqui aonde eu moro né onde a gente mora aqui em milhéus que procurem se informar ai quem é a baianinha eu vou até tá mandando pra vocês Catiane meu nome tá quem é a Catiane quem é o Marcos pra você ver se vocês vão ter né coisas ruins histórico ruim não tem mas não né esse canal aí fuleiro que você banga eu sou mil vezes vai criar o canal rapaz vai criar não tem uma vida é boa não tem um vídeo um algo da pra contar da vida né Marcos só uma coisa quem é feliz não perde tempo não perde tempo falando disso vai curtir sua felicidade e passar pra outra pessoa também que realmente vive é tem muita gente que também já mandou vocês pra mim que vive em depressão que aí os vídeos ajudou muito ajudou eu também recebo e isso é muito bom é gratificante você não tem ideia é gratificante que nem teve eu não é tem uma menina que mandou mensagem pra mim que esse vídeo ajudou muito na saúde mental dela então faz bem eu mesmo eu também recebo muito comentário assim baianinha eu sou depressiva e eu assistindo sozinha eu tô melhor ajudou a comer engraçado tem um rapaz também daqui daqui do Bela Vista aqui na nossa costa não sei onde é esse bairro do Bela Vista lá em cima lá em cima é o William o William bezerra né é aí ele mandou mensagem direto ele mandou mensagem eu tenho o zap dele onde ele me adicionou pra você ver gente a baianinha é tão querida que o William ele me adicionou no zap da mãe dele porque ele tava sem celular e quando foi ontem ele mandou mensagem baianinha eu já tô com o celular já demorou mas saiu e eu te adicionei aqui tô te seguindo nos dois canais tô com você colada e o William falou pra mim que ele ele é bem magrinho e ele falou pra mim que ele tem problema de depressão é um rapaz jovem daqui da minha cidade do bairro colado de morro então ele falou que tem problema de depressão vivinho né praticamente é ali ó é ali é e ele falou que tem problema pra se alimentar então ele falou que eu assistindo meus vídeos ele falou que ele tava voltando a se alimentar então isso é que importa gente quem tá de fora diz assim a mulher só senta na mesa pra comer não através da hora de comendo tô conversando tô portando minhas histórias eu tô distraindo as pessoas passando na nossa é experiência experiência de vida nossa alegria que muita gente falou assim pra mim também um dia desse assim baianinha mesmo você com problema você não demonstra que tem problema você tá sempre alegre nesse vídeo porque gente porque eu sei que é que como é que através dos meus vídeos tem muitas pessoas que tá passando por problemas ruins né pessoas que tá às vezes com depressão pessoas que tá com problema com família com filhos com trabalho falta de emprego com tudo né e às vezes naquele momento ali cai um vídeo ali da pessoa que tá comendo muita gente acha assim ah ela tá comendo só mas às vezes ela tá comendo mas ela tá conversando ela tá distraindo tem pessoas que vão fazer para mim um dia desse baianinha com o voto é nosso almoço eu abro seu vídeo na minha cozinha parece que você tá comigo é que nem pessoal gente pra que coisa maior do que isso é que nem quando quando eu comecei a morar seu vinho é é e aí eu comecei a ficar você fica meio um pouquinho depressivo né olha as paredes olha tudo ninguém conversou né eu comprei uma tv a tv a tv me ajudou muito a tv a tv e principalmente não é live me ajudava muito e aí tinha um canal que eu não jogo muito free fire mas eu gosto de assistir porque eu gosto da interação sabe e aí tem um canal é trepiloso é um canal que o cara gravava todo dia eu amava o canal dele né me distraía chegava do trabalho assistiu com o vídeo dele e aí a mãe dele acabou morrendo foi a mãe dele morreu e tem mais de seis meses já tem mais de seis meses que ele não grava nada é sério? foi trepiloso novinho ele e a mãe dele morreu e aí eu não sei o que o que aconteceu vou lá nos comentários só vejo o pessoal falando a mãe dele morreu mas ele não e aí e da tristeza né porque realmente o vídeo dele eu gostava demais é um vídeo que ele não era tão famoso mas a alegria dele a alegria né é sensacional o cara gravar um vídeo quem gosta aí vai lá no trepiloso FF o vídeo dele é sensacional você assiste mesmo ele passa alegria e é uma risada atrás da outra e aí a mãe dele acabou morrendo se desligou do youtube e até agora né eu espero o vídeo dele eu vou lá direto não tem difícil né é difícil então é a mesma coisa da gente né a gente tá aqui pra passar a alegria não passar a tristeza é não passar a tristeza e não passar a vida dos outros eu mesmo eu mesmo às vezes eu posso estar na situação assim tipo assim posso estar triste posso estar não sei o que mas gente eu falo assim se eu não puder abrir um vídeo triste eu não abro porque as vezes a pessoa que tá do outro lado quer tá lá porque quer ver eu feliz é que nem ela fala ela fala comigo porque eu sou diferente né ele quando tá triste ele passa que tá triste eu passo é realmente é porque cada quem né é reage de uma forma diferente tem vez que eu falo assim rapaz não tô muito bem pra gravar não aí ela fala assim então não grava né pra não mas sabe o que a gente tudo é experiência é experiência eu já tô com quase 3 anos de canal 3 anos eu tô com 3 meses então assim né a gente quando no decorrer do tempo a gente vai sabe tipo assim e pegando amor também então assim se eu tô triste e eu abro um vídeo já fica feliz já fico feliz aí eu começo a comer começa a conversar começa aí eu começo a lembrar dos pais e ainda mais quando vê os comentários cada comentário de cada pessoa independente de quem for cada comentário de satisfação que o pessoal comenta é muito é muito bom tá muito bem muito bom você é motiva né você de tá fazendo mais vídeo de que nem eu já já fiz dois pedidos de pessoal fazendo comida porque porque o pessoal gosta do vídeo entendeu demora demora mas agora é engraçado gente quando a banha minha vamos lá no nosso vídeo de rotina nossa quando eu tava no nosso vídeo de rotina tendo 300 visualização 200 ninguém falava da banha minha ei tava bom pra gente tá bom né a gente olhava assim 300 ó hum dá pra fechar o mês com 100 dólares com 100 dólares porque era o mínimo que a pessoa tinha que ter tempo gente eu vou falar pra vocês meu primeiro pagamento eu recebi nove meses depois de eu ali sonhando daquele pagamento sonhando em bater sem dólar sem dólar beleza meu segundo pagamento veio com três meses depois já melhorou um pouquinho já fiquei feliz e aí devido o vídeo né comendo de mão ó falando nisso tem gente que acha que eu como de mão só pra gravar não gente eu sempre gostei de comer de mão sempre gostei de comer de mão e minha mãe também minha avó minha avó porque ele chama de mãe a gente sempre gostou de comer de mão inclusive pra quem tem dúvida né que acha que é porque eu gravo agora só pra comer e ganhar visualização vá nos vídeos de rotina quando não tinha também visualização que lá também tem vídeo que eu como de mão sentadinha na porta é mesmo e é uma coisa também pessoal até vou pedir o limão dele não é falando mas veja antigamente se tinha vídeo de alguém comendo de mão não tinha não tinha a gente não tá reclamando não tá achando ruim é até bom que o pessoal se exemplo na gente né tem muita gente que tá gravando de mão e fala que é nunca comeu mas tá pegando experiência e acho que eu mesmo nunca comi eu gravo vídeo sem comer de mão mas eu sempre comi porque eu não vou comer de mão eu nunca comi de mão é eu não vou ficar pegando agora ele comeu de mão no meu canal tem um vídeo que ele come de mão mas porque foi desafio foi desafio foi o primeiro desse caderno o desafio foi o primeiro desse caderno agora eu não vou tá passando uma coisa que eu não vivo eu não como de mão eu como de mulher agora o outro come meu irmão come de mão o que a gente come minha irmã come e ele come assim ó é é pra tá aqui eu acho que da família toda só que não come tu só que não come eu meu avô come de mão e tu impressa minha irmã agora eu que não como agora na questão de um osso aí eu meto a mão mesmo a minha mão como tá melhor até meu avô meu pai come gente de mão exato um pirãozinho assim ele já gosta daquele pirãozinho assim e aí ó foi bom a gente fica feliz né de muita gente tá ganhando muito visualização comendo de mão é bom eu vejo aí muitos canais que diz assim ai eu sou acostumada a comer de mão porque minha avó comia mentira a avó poderia comer mas a pessoa tem vídeo no canal lá antigo que nunca compareceu com o meu irmão ai porque eu não eu eu fazia vídeo só fazendo receita e eu não comia nos vídeos mentira vai lá nos vídeos lá que a pessoa tá com medo de garfo e eu a mas assim a gente não eu não tô reclamando não gente eu acho até bom porque eu fui inspiração e pra que muitas pessoas abrir canal comendo também de mão e tá ganhando seu seu dinheiro e aqui naqueles também que tipo já com medo de mão comendo de mão direto também experiência né come direto e aí tem vontade de gravar comendo de mão e tem que ter vergonha tá eu aqui porque você que vai tá vendo aí quem é novo no canal aí né então se inscreva e veja que ela foi que abriu a porta comendo de mão aí o pessoal vem lá e os comentários aqui lá no meu canal alguém fala assim ah eu nunca tinha com medo de mão ah gente pra vocês verem eu tenho comentário de homem eu não sei se é jovem não sei se é velho mas comentário de homem dizendo assim baianinha é eu nunca tinha comido de mão e eu comi de mão e amei tá isso tá aí então as pessoas gostam não é fazer o que se você não gosta morrer toda a pista esse foi o vídeo de hoje né espero que tenha gostado ela é a comendo de mão com a baianinha oficial oficial ó tô contendo doce que dá no youtube comendo de mão com baianinha casinha da baianinha casinha da baianinha casinha também viu gente no canal ó se gostou vai lá se não gostou também a mesma coisa vai chegar também alguém que vai gostar é sempre assim né é sempre assim um beijo pra todos vocês gente é assim ó canal não é que nem a roupa na loja né às vezes a gente vai comprar uma roupa e aí a gente não gosta chega aí olha assim desaciar eu não gostei dessa brusa aí chega aquela pessoa chega aquele outro olha assim ai que maravilha vai então assim eu vejo muito canal como isso né então assim tem aquelas pessoas que chegam no meu canal e me xingam tanto como no canal dele também que fala que não gostou mas chega aquela pessoa que gosta então não faz diferença se você gostou ou não né eu mesmo vou continuar com meus vídeos eu vou estar sempre comendo de uma mãozinha porque eu amo tomando minha cervejinha porque eu não vou deixar de mostrar meus momentos alegres com meus amigos com meus filhos com meu marido por causa de comentários por causa do canal de fofoca tão feliz é o que importa e a gente quer ver muita gente feliz também então é isso ó bye bye beijo domingo canal domingo o nome do canal comendo de banho com banho vou deixar na descrição e pessoal que é novo aí se inscreva aí e um beijo domingo é nós domingo eu vou pra praia com minha galega é minha amiga ó tchau tchau e fui matou tchau vai logo porra